Tá gostando de tudo que você tá vendo aqui no YouTube? Hum, quer ver muito mais? Muito, muito, muito mais da Mineirinha? Vou deixar o link aqui embaixo do meu privacy. É o primeiro link. Clica e vem se divertir comigo todos os dias. Você vai gostar, tem certeza. Atenção todas novinha, por favor, vê se me escuta quando essa aqui toca tu vai No chão com a bunda, vai arrasta a bunda Vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda Tu vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda Vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda Se tá bom ou não, tire você a conclusão A tropa tá presente, nós tá na avaliação Só vendo aqui, mas cê tá com o bundão 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 Atenção todas novinha, por favor, vê se me escuta quando essa aqui toca tu vai No chão com a bunda, vai arrasta a bunda Vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda Cê tá com a bunda, vai arrasta a bunda Tô com a bunda, vai arrasta a bunda Cê tá com o bundão Tug Records